Fala amigo da Bastana, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, vamos mostrar aqui um motor muito, muito querido por quem trabalha com expedição de pesca. Motor com uma excelente força, excelente custo de manutenção, excelente. Temos aqui um 30 HP, dois tempos, da Yamaha. Vamos estar falando das especificações técnicas dele. Então, bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastana, este aqui é o 30 HP Yamaha. Estamos aqui com a versão manual, a versão mais barata, ou seja, a partida dele é na munheca. Não vai ter bateria, não vai ter cabo de bateria. A partida dele é aqui. Logicamente, é um motor que você pilota no manche, ou seja, está aqui. O seu braço de comando é aqui, o seu acelerador, tudo é feito aqui. Então, caso você queira transformar para comando de distância, você vai ter que fazer alguns ajustes que eu vou já falar. Este motor aqui que nós temos, como eu já falei, é um motor que pesa um pouco mais de 53 kg, 53,5 kg. Sua versão manual e sua versão com partida elétrica, que tem um botãozinho para a gente dar partida aqui, tem cabinho de bateria, tudo certinho. Tem um peso a mais, um peso de 56,5 kg, por conta também do seu motor de partida, que também pesa, tem tudo isso. Motor que a gente já conhece, fabricado aqui, fabricado na Zona Franca de Manaus. Ou seja, sua garantia é diferente dos seus concorrentes, possuindo 5, 5 anos de garantia para uso de lazer. Sim, depende do uso. Todo mundo sabe que tem uso para trabalho e uso para lazer, né? Um uso para lazer, meio que esportivo, isso varia um pouco a garantia, tá? Mas uso para lazer, você que vai postar na sua canoa, vai para o seu sítio, tudo. São 5 anos de garantia, isso é excelente. Um motor que, logicamente, vou mostrar já já, que é muito simples, tá bom? O seu sistema aqui de câmbio é aqui na lateral, tá? O câmbio frente, neutro e ré, tá? Logicamente, temos aqui o motor que tem esse diferencial, né? Ele tem essa cabeça aqui, o capu mais alongado, né? Ele é mais alongado assim do que mais levantado, né? E também, sistema fácil de abrir aqui o capu, né? A gente aperta aqui a borroletinha e pronto, ele abre. Vamos falar aqui um pouquinho da rabeta antes. Rabeta, logicamente, de altura padrão, padrão, ou seja, 15 polegadas. A rabeta S vem com uma hélice padrão que vocês estão vendo aqui, 9, 7, 8, 13, tá? A hélice, logicamente, você consegue estar trocando a sua hélice para ter um desenvolvimento maior de velocidade ou melhor para levar peso. Tudo isso vai depender da utilização da sua embarcação. Geralmente, embarcações que querem mais velocidade final e está com o motor sobrando, você aumenta o passe da hélice, mais ou menos. Isso aqui é bem na brutalidade que eu estou falando. E caso você esteja faltando motor, esteja não subindo o giro do seu motor, ou às vezes, a gente diminuindo o passe da hélice, possa estar auxiliando. Mas isso é de maneira bem bruta que eu estou falando, tá? Tem um pouco mais de coisa que tem que verificar. O sistema de arrefecimento dele, logicamente, é a água, né? Ele puxa a água aqui e faz todo o seu sistema para o motor não superaquecer. O capu, de maneira prática, a gente puxa aqui e tira o capu, né? Deixa só ele estar puxando aqui que ele fica bem presinho aqui, ó, o capu. Puxei. Vou levantar aqui, ó. Zerado o motor, tá bom? O capuzinho aqui do motor, vocês podem ver na minha mão. Não é um capu tão pesado. Vou encostar no meu pé, ó, para mostrar dentro do capu. Capu, sempre falo capu no chão. Do chão não passa. E uma bicuda, você não vai quebrar isso aqui, tá? Motor, todo mundo já conhece. Dois cilindros, tá bom? Os dois cilindros aqui. E um carburador. Tamanho da sua cilindrada, 496. Lucas, o que é isso? Cilindrada, 496. Não tem? Não tem o seu carro 1.0? Ele é mil cilindrados. Isso aqui é 0.4. Quase no 0.5. Olha que legal para mostrar para vocês, ó. Esse motor, logicamente, pré-testado. Olha como é a cor da gasolina com óleo que fica, tá? Porque esse motor dois tempos, ele tem que misturar o óleo TCW3. Aí a Amar recomenda o óleo TCW3 e vende o óleo Yamalube, né? Que, logicamente, este motor, no seu período de amaciamento, você vai colocar 25 litros de gasolina, 1 litro de óleo. No seu amaciamento, geralmente, no primeiro tanque somente. E, posteriormente, você vai colocar 50 litros de gasolina, 1 litro de óleo. E, sim, seu combustível, ele vai ficar mais ou menos esverdeado assim, tá? Com o óleo que você vai estar utilizando, o óleo de rabeta, óleo 90, tá? Todo mundo conhece o SA90, que também é a Marra Fornece. Aqui a gente tem, aqui acessa o carburador, caso utilize os parafusos. Aqui temos o afogador, né? Justamente aqui, ó, para poder mexer aqui na borboleta, a entrada de combustível. Aqui nós temos também seu corta-corrente. Muito importante, tá? Lembrar, ele não funciona assim, isso aqui tá clipado. Sempre olha quando vai funcionar o motor, porque você vai ficar puxando aqui a alavanca e ele não vai funcionar, beleza? Lucas, valor do motor desse aqui, vamos lá. Versão, manual. Manual, tá aqui, ó, não tem motor de partida. Manual dele, arredondado, 16,800 à vista, a prazo 17,800. E o com partida elétrica, para você vir aqui no botão e, pum, dar partida, ali tem até que o local, ó, para dar partida. Vamos lá, 18,300 à vista e 19,300 a prazo o valor desse motor. Antes que alguém me pergunte, que todo mundo vai querer saber, né, o preço do motor desse aqui. Vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui, ó, quem entende um pouco de mecânica consegue ver um carburador bem simples. Aqui a parte, logicamente, seus cabos, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é o cabo de acelerador. Vou pegar aqui com a outra mão, ó, olha aqui, ó, vou acelerar aqui, ó, com a mão, olha aqui como ele mexe o acelerador. Então, você que pensa em fazer uma adaptação para a comando de distância, você vai ter que adaptar aqui o seu sistema de aceleração, tá bom? Que se tem, tá? Não vou mexer muito, tá com graxa. Você vai ter que colocar aqui o cabinho de direção, sim, ele tem um aparato para receber o cabo de direção. E ainda vai ter que mexer aqui para ele poder engrenar frente, neutro e ré. E tudo aqui também o seu sisteminha aqui. Logicamente, esse aqui não tem sistema para carregar baterias de fábrica, porque ele não é o partida elétrica, como eu falei para vocês, tá bom? Vamos lá comparar esse motor aqui rapidinho, fazer a comparação dele com o 115. Sim, a gente tem um motor que pesa quase 20 quilos a mais que um 15, mas a gente tem um motor com o dobro de potência, um motor com quase o dobro da sua cilindrada, ou seja, a gente tem quase o dobro de potência e torque no motor desse aqui, pagando, não paga o dobro. Pois é, né? Não paga o dobro. Enquanto o 15 você está pagando aí uns 11, 700, um 15, uns 11, 800, por exemplo, você vai pagar 5 mil a mais para ter o dobro, entendeu? Em questão de praticidade, para retirar o 15 é mais prático, beleza? E por que eu falo que ele é muito queridinho, muito queridinho mesmo, para quem trabalha com operação de pesca, essas coisas? Porque é um motor muito robusto, é um motor dois cilindros, ou seja, tem um torque mais em baixa rotação, logicamente. É um motor que quando você utiliza ele para trabalho, geralmente o seu jogo de hélice já é muito interessante, é um motor que não tem quase o que mexer. E sempre que eu falo, motor zero, gente, é bateu, pegou. Vocês já viram o vídeo de teste de motor aqui, é bateu, pegou um motor desse. Muito simples. Caso você queira ter a comodidade de vir, dar a partida aqui do lado, vai ter uma luzinha, bomba de porão na embarcação, eu lhe recomendo pegar o partido elétrico. Você já vai ter a bateria no barco, então dá esse esforçozinho a mais, bota num financiamentozinho, tudo a mais, para você conseguir retirar um partido elétrico. Ah, e esse motor tem consórcio. Vocês querem saber os valores de consórcio desse motor? Então bora lá. Olha aqui, por exemplo, o consórcio. Vocês sabiam que pode retirar pelo consórcio da Yamaha o motor desse aqui? Pode. Estou pegando a tabela aqui da região amazônica, tá bom? Pode ter uma pequena diferença de preço, tá? Logicamente aqui é o valor a prazo que eles mostram, mas olha aqui, ó. Um 30 deste, você pode pagar 72 vezes de 326. Ou 36 vezes de 590 e 11 centavos. Vocês estão vendo aqui os valores, ó, rapidinho pra vocês verem os valores dos motores, ó, partida elétrica. 36 de 554. Você vai pagar menos de 30 reais a mais por mês pra pegar um partida elétrica no consórcio, tá bom? Então, caso você tenha interesse de verificar o consórcio, pode estar entrando em contato também pra gente estar verificando a questão de consórcio. Também temos financiamento. Lembrando, o motor desse, no momento, eu não tenho a pronta entrega. Esse motor eu tirei da caixa bonitinho, da caixa lá do local onde ele vem. Vocês estão vendo aí o local onde ele vem, né? A estrutura metálica que ele vem. Pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas, esse motor pode ser encomendado, pode ser feito consórcio, você pode estar retirando em qualquer revenda da Yamaha através do seu consórcio, beleza? Em qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui em Manaus, Amazonas, mas você pode fazer e retirar em qualquer lugar do nosso Brasilzão, beleza? Agora você vai me perguntar, antes de terminar o vídeo. Luka, o consumo desse motor, você não fala consumo? O que acontece? O consumo é uma coisa muito relativa. Muito relativa. Porque depende, logicamente, da aceleração. Porque o motor desse tem a rotação de 4,500 a 5,500. Logicamente, a 5,500 na sua rotação máxima, abertura máxima de carburador da borboleta, tudo certinho. Ele vai gastar mais do que quem navega aqui. Isso traz um consumo relativo. Eu tenho um carro UpTS 1.0 que eu faço mais de 20 km por litro quando está sem trânsito. Com trânsito eu faço 12, 13. Relativo o consumo. E aqui, logicamente, vou dar um parâmetro pra vocês. Você vai ter um consumo médio, digamos que sem estar com muito peso, sem estar exigindo tanto do motor de 7 litros por hora. E exigindo um pouco mais do motor, você vai estar gastando aí uns 10, 12 litros por hora. Um motor desse aqui, às vezes, consegue... Um tanque dele, de 24 litros, consegue durar 2 horas. Isso na aceleração máxima, logicamente. Estamos falando de um motor reguladinho, tá? Você pega o motor desregulado, qualquer coisa. Foi tentar fazer a abertura no giglé do carburador. Deu errado, usou a broca errada. Pois é, gasta mais, entendeu? E, relativamente, não anda tanto a mais, não. O pessoal acha que fazer isso anda. Depende do motor que anda e depende da broca que utilizar. Mas isso aí, deixa pra lá, né? Manutenção do motor desse. Óleo de rabeto. Ah, óleo de rabeto. Depois, você vai trocar vela, vai trocar rotor. Isso com mais tempo, entendeu? Mas, logicamente, você vai trocar os óleos de rabeto, principalmente. Trocar os óleos, né? Ele não tem óleo de bloco. O óleo TCW-3A, justamente, que faz a lubrificação do motor, limpeza dos anéis, limpeza, tudinho que tem que ser feito. E aí, você vai trocar o óleo do bloco. E, logicamente, quando você for trocar... Perdão, óleo de rabeto. Logicamente, vou trocar o óleo de rabeto. Verifica, dá uma olhada na vela. A vela tá bem aqui, não é difícil. Você abre o capô, puxa a vela. Opa, tá carbonizada? Opa, tá encharcada? Não, tá beleza. Vou lá aqui e tal. Tem como eu tirar pra ver o rotor? O motor, ele tá ainda conseguindo migir, que a gente fala mijar, né? Jogar água ainda do seu rotor, de maneira... sem perder pressão. Então, beleza. Não espera um motor desse aqui quebrar. Porque todo motor, não importa o tamanho, desde um 5 HP, 3 HP, até um 300 HP, depois que o motor quebra, fica caro. Tá bom? Então, amigo da Baixo Tão, este vídeo que eu queria trazer pra vocês, falando do 30 HP dois tempos da Yamaha. 5 anos de garantia. Comparado com 15, pra quem quer trabalhar, levar mais peso, é excelente. Não vai gastar tanta coisa a mais de manutenção. A não ser que você esteja colocando um 30 no lugar do 40, aí ele vai gastar bem mais combustível que um 15, tá bom? Porque ele está subutilizado, entendeu? Na embarcação. Já fiz vídeo falando que, às vezes, quando você coloca um motor menor, tentando ter um custo de aquisição menor, a longo prazo, esse custo não fica bom, não. Ele gasta muito combustível, tá? Mas chega de enrolação, peço pra vocês, manda esse vídeo pro seu amigo, tá bom? Esteja compartilhando essas informações do 30 HP dois tempos da Yamaha. Você já sabe, né? Grande abraço, vá com o mais forte e vá de Titã!